Veja agora seis bons protagonistas que o público adora. Para os amantes de dramas chineses, certos protagonistas masculinos não só capturam corações com suas histórias, mas também estabelecem padrões elevados para o que esperamos em termos de parceiros românticos. Lin e Yang, interpretado por Liu Wu em Amidst a Snowstorm of Love, é a personificação do cavalheirismo. Suas ações, como aquecer chinelos para sua amada ou viajar meio mundo apenas para desejar-lhe feliz aniversário, falam mais alto que palavras e demonstram um amor profundo e genuíno. Yutu, de You Are My Glory, interpretado por Yang Yang, é um engenheiro aeroespacial que equilibra sua carreira com sua vida amorosa, mostrando que é possível respeitar e apoiar as ambições do parceiro sem insegurança, mesmo que ela seja uma celebridade. Em Hidden Love, Duan Jiaxu, vivido por Chen Jiyuan, evolui de uma figura fraternal para um parceiro amoroso e atencioso, mostrando que o amor pode crescer e se transformar com o tempo. Li Xun, de Lighter and Princess, embora inicialmente possa parecer uma bandeira vermelha, prova ser uma bandeira verde ao se sacrificar pela felicidade da mulher que ama, um testemunho do amor verdadeiro e profundo. Gu Wei Yi, em Put Your Head On My Shoulder, interpretado por Lin Yi, mostra que amor e apoio podem ajudar o parceiro a encontrar seu caminho na vida, mesmo que inicialmente eles não tenham certeza de seus próprios caminhos. Por último, em Meet Yourself, Xieji Yao, interpretado por Li Xun, é um empreendedor que não só retorna à sua aldeia para ajudar a comunidade, mas também ajuda sua parceira a curar e encontrar paz, mostrando que amor e generosidade podem verdadeiramente transformar vidas.